O Startout é um programa que agrega não apenas a Apex, mas outros parceiros importantes como o Midic, o Sebrae, a Amprotec e o Ministério das Soluções Exteriores, para ajudar as startups brasileiras terem acesso ao mercado internacional. Startout Brasil é um programa fundamental para colocar as startups brasileiras com um mindset global. A inovação é o novo campo, é a nova fronteira na qual nós estamos trazendo à mesa a nossa rede de postos. Estamos criando esse programa para ajudar empreendedores brasileiros a já nascerem globais. Com isso a gente espera que essas empresas brasileiras que estão nascendo, conquistem novos mercados, atraiam investidores, realizem parcerias tecnológicas com outros países e finalmente comecem a ganhar o mundo. Os empreendimentos inovadores hoje no mundo, eles já nascem globais. Eles precisam se internacionalizar. O desenho de missões estruturadas, onde você consegue conhecer o ecossistema daquele país onde você tem interesse em aprofundar, é o fator principal que a Apex pode nos ajudar. O Startout, ele cria um ambiente de conforto e de segurança com acesso à informação, que cria esse incentivo e essa vontade de seguir a tendência que é se internacionalizar, sem dúvida nenhuma. Existe uma grande chance, e isso está cada vez mudando mais no mindset brasileiro, empreendedor, de pensar global. Quando nós viajamos para a Argentina, através do Startout, nós conseguimos ter bastante network, fazer pontes com empresas, fazer pontes com investidores e também com o mercado em geral. É completamente diferente quando você vai sozinho versus ir com o programa, né? Várias portas foram abertas para nós, as empresas já estavam nos aguardando para nos receber. Esse tipo de apoio aí pelo programa não seria possível sozinho. A gente visa com esse programa preparar essas empresas, empreendedores, para que elas possam competir internacionalmente. Como mentor e tutor de startup, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de ação que está sendo desenvolvida no dia de hoje. Um programa como esse, ele já vai estabelecer uma estrada pavimentada, já com conexões locais. Você vai ser introduzido de uma maneira diferenciada. É um grande desafio para a gente, porque, na verdade, inovar para o mundo é a maneira de você ser sustentável no Brasil.